Imagina ter todos os blocos do Minecraft em apenas um lugar E sim galera, isso é possível Hoje oficialmente começa o projeto Museu dos Blocos E existem alguns blocos no Minecraft que eu não consigo pegá-los E sério galera, seria muito top ter um mob spawner no nosso Museu dos Blocos Então a parada é o seguinte galera, já que não tem como levar um spawner pro museu Por que não levar o museu pro spawner? Então é isso que a gente vai começar a fazer hoje galera Se você gostou da ideia, deixe seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra você não perder os próximos episódios de Minecraft Irmandade Galera, hoje vamos começar aqui um dos projetos mais ambiciosos do Minecraft Irmandade E galera, ó, eu quero fazer esse negócio aqui sem enrolação Então vamos começar o vídeo indo atrás de picaretas Porque a gente vai ter que cavar um buraco gigante Galera, o LG, ordinário, ele roubou meus aldeão Só que eu tô sem tempo, eu não vou mexer com isso aqui agora Talvez não mexer no próximo episódio E galera, ó, a gente tá sem tempo aqui E o meu objetivo no começo desse vídeo é tentar fazer uma 5 picaretinha com eficiência 5 Pra gente dar instant mine na pedra com beacon E eu tenho aqui galera, apenas duas Na verdade eu tenho apenas uma, porque uma nem tem eficiência 5 Olha só, só essa aqui A gente tá quase quebrada, véi, coitada Ah galera, deixa eu falar pra vocês, véi Eu deixei meu pc ligado a noite inteira de novo, farmando trigo Ai que susto, o bicho tá dormindo E olha só, farmou aqui ó, um pouquinho de trigo Ele farma aqui farinha de osso também e pão, véi Eu não sei porque que tá com pão, mano Tem que ver depois Bom galera, a ideia do vídeo de hoje é a gente fazer um museu de blocos Eu não vou conseguir fazer isso galera, com todos os blocos do Minecraft hoje Mas nos próximos episódios, a gente aos pouquinhos vai colocando blocos no nosso museu E a ideia galera, é conseguir todos os blocos do Minecraft Pedra, todos os minérios, trapdoor, todas as terras, mesas de trabalho Nossa galera, sério, eu quero conseguir todos É como se a gente tivesse galera, acesso ao inventário do criativo Tudo que tá lá, eu quero tentar colocar no nosso museu Na verdade nem tudo né galera, porque bedrock mesmo não tem como pegar Eu tenho um probleminha Tá beleza galera, bora comprar aqui os livrozinho Ué, ai, bedrock esmeralda véi, que susto Nossa, pior que se, nossa, esse village que vai ser caro hein véi Mano véi, o LG pegou meus village aqui Galera, eu não consigo nem ter XP pra colocar os livros na ferramenta véi Eu vou ter que ir lá usar minha farm diante de XP Cara, ainda bem que eu fiz isso né véi Porque senão eu ia tá ferrado Ok galera, eu tenho aqui bastante livros de eficiência 4 A gente vai transformar isso aqui em eficiência 5 né Deixa eu só ver quantos que eu tenho aqui Tá, eu tenho 3 livros e 2 picaditas Eu tenho 5 picaditas com fortuna 5 É, vai dar pro gasto galera Agora eu preciso aqui ó, de inquebrável 3 Beleza galera, temos tudo aqui pra montar as melhores picaditas do jogo Eu só preciso fazer aqui as picaditas né Deixa eu pegar aqui meu... Ah, eu acho que eu já tenho picadita véi Eu trouxe umas picaditas comigo lá do The End Vocês lembram? Cadê? Deve tá no meu e-chest galera Olha que beleza Galera, eu já tenho aqui uma picadita com remendo E eu também tenho outra picadita com fortuna com eficiência 4 véi Isso aqui já é um adianto hein Galera, vou lá pro The End pegar bastante XP Pra nós forjar essas picadinhas E tá aí galera, consegui e fiz aqui 5 picaretas Tudo com eficiência 5 véi Inclusive deixa eu só arrumar isso aqui ó Pra ficar bonitão véi Ih, não tem remendo não? Nossa, não tem remendo o bagulho véi Tem um sobrando aqui ó É, agora sim galera Pra tá cheirar as picaretas Bom galera, aí depois vocês perguntam Delete, onde você vai arrumar um beacon? Você vai tá de cabeça de Wither pra arrumar os beacon lá? Não galera Eu falei com o Pedrux e ele me deixou pegar os beacon lá da manopla dele véi Inclusive olha só, ele fez uma manopla do infinito véi Tá, eu vou pegar esta aqui Eu ia pegar dois beacon, mas eu acho que eu vou pegar um só véi Se a gente precisar de dois, a gente vem aqui e busca Agora a gente vai ter que vir aqui na farm de ferro da LG E bora pegar os bloquinhos pra nós fazer a nossa farm Meu Deus, tá cheio véi Caraca Mano, essa farm aqui ela é muito roubada mano Ela dá muito ferro Caraca, já tem outros blocos aqui véi É isso galera Temos tudo pra nós começar a fazer esse mega projeto do nosso museu de blocos Aí vocês devem estar se perguntando também Aonde que eu vou arrumar um spawner? Eu já tenho um spawner? Sim galera, eu já tenho um spawner Eu tava dando uma explorada aqui nas cavernas aqui embaixo E tem uma mina abandonada E tem na verdade dois spawners Galera, tem uma mina abandonada com um spawner de aranha E também temos uma dungeon E eu acho que vai ser muito mais legal a gente fazer na dungeon mesmo né Porque é spawn de zumbi e tudo mais Spawn de aranha, sei lá, eu não gosto de aranha não Então galera, essa mina abandonada ela fica aqui debaixo da minha casa E andando um pouquinho eu consegui achar um spawner Que ele dá nessa coordenada aqui ó Eu vou chegar nele por cima galera Porque daí a gente já abre o buraco pra montar o beacon Eu deixei marcado aqui, mas cadê? Deixa eu ver onde que é aqui galera Aqui ó, achei Então se eu cavocar pra baixo eu vou cair de frente com um spawn de zumbi Mas é melhor eu pegar umas tochas né véi Senão eu vou morrer Eu tava dando uma olhada galera Eu acho que eu perdi minha calcinha véi Não sei onde que eu enfiei não Vou ter que fazer outra Não! Não, eu não acredito nisso gente Eita véi Agora que eu vi O spawner ele dá justo na deep slate véi Essa pedra aqui é um saco na hora de quebrar véi Deixa eu ver se eu acho o spawn de aranha aqui véi Será que o spawn de aranha tá mais pra cima? Galera, olha só Eu tava dando uma olhada Essa mina já foi explorada Eu nem me toquei que essa dungeon aqui Ela ficava na camada tão funda que daria na deep slate Isso aqui vai ser chato galera Porque mano, quebrasse aqui com o beacon é chato Eles deviam arrumar algum jeito da gente conseguir dar stunt mining Então eu vou me poupar de trabalhos Eu entrei numa cópia do mapa galera E achei uma outra dungeon Inclusive eu acho que ela vale muito mais a pena do que essa Olha só, deixa eu mostrar pra vocês Aqui vai ser a base da irmandade né A gente quer fazer algumas coisas sobre a irmandade aqui E cada um vai ter a sua base solo E eu escolhi pra mim galera A minha base solo vai ser nessa região Eu já mostrei pra vocês aqui Não é segredo pra ninguém Galera, eu achei um mob spawner bem aqui ó Eu acho que ia ser muito mais top Inclusive eu já até deixei demarcado Vamos tentar descer de novo ó Vamos lá Bicho A gente quer um remendo véi Ordinário Cadê meus villagers? E aí galera Eu acho que esse mob spawner Ele está na camada normal do Minecraft Que tem em stone Aí é muito mais tranquilo pra gente quebrar Vamos ver aqui Camada 30 e poucos Aí ó Esse aqui ninguém explorou véi Então tá aí galera A partir de aqui vai ser o chão do nosso museu E tem totalmente pedra lisa véi Isso aqui vai quebrar Vai ser tranquilinho, tranquilinho Só tem água aqui né véi Vixe, se tiver água aí morreu também Não, não, não tem água não galera É uma caverna normal véi É uma caverna de espelhotema E galera Esse aqui vai ser basicamente o centro do nosso museu E vai ser muito legal A hora que a gente fazer um meio de vir visitar o museu E tá lá no meio de tantos blocos Um bloco de spawner Mano, sério Quem chegar no canal nessa época Vai ficar se perguntando Mano, como que ele quebrou um spawner? Como que ele trouxe um spawner pro museu? Mas mal sabiam eles Que o museu foi pro spawner Não o spawner pro museu Então tá aí galera Eu vou montar o bicozinho aqui E olha que eu vou terminar Eu volto Nossa, agora sim galera Meu Deus Tá tudo aqui Estamos com o Stunt Mine Agora galera É só atacar aqui ó Porque ali tem tudo véi A minha missão é abrir aqui galera Um buraco gigante Mas tem que ser gigante mesmo Porque depois eu quero pensar Numa decoração bem top pro museu Inclusive galera Se você tiver algumas ideias De decoração pra museu Manda pra mim Lá no Twitter Lá no hashtag Irmandade Beleza? Cara, o bom desse spawner galera Eu tô muito feliz véi Não, não Eu tô muito feliz Porque ele vai ficar debaixo da minha base Sabe? Não vai ficar atrás Lá da base da Irmandade Sabe? Eu tenho tantas ideias Pra fazer ali em cima E o meu museu vai ficar logo embaixo Nossa, vai ficar muito top galera E outra coisa que eu também tô muito feliz Aparentemente tem muita caverna né Então é menos bloco pra gente quebrar Bom galera A gente não tem muito tempo Bora começar então O projetinho do museu de blocos Eu vou quebrar aqui galera Uma área de pelo menos 50 por 50 eu acho hein Então vamos lá E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal